Fala pessoal, voltando aqui, já consegui processar tudo, tem um outro probleminha, vamos olhar no mapa, olha para onde a gente vai ter que passar para poder vender, por dentro da Colômbia, tudinho, tudinho, até aqui para poder vender, cara, puta que pariu, mano, como é que a gente ia fazer isso aqui sem ser visto, cara, rapaz, vai ser difícil, hein, vou tentar, eu vou tentar, porque está osso, hein, mano, vou aproveitar que essa chuva está de noite, tá ligado, e aí os caras não conseguem ver direito, mas eu vou tentar, calma aí, a gente vai ter que passar ali sem ver nós, se ver nós, a gente já está disfarçado, tá ligado, A gente não está de leiteiro nem nada, não sei se vocês vão reconhecer minha cara ou minha voz, mas, a gente está com uma roupinha diferente, que é difícil a gente usar essa roupa, a gente, qualquer coisa, dá aquele migué, ah, eu queria pagar, tá ligado, mas não deu, vocês nunca estão aqui, a gente tem feito alguma coisa, vamos embora, deixa eu ter que passar por aqui mesmo, aqui dá para passar aqui, agora é rezar, mano, agora é rezar, tio, Aqui já é terra de ninguém, mano, a gente está se arriscando de uma forma que, porra, tem que dar uma grana isso aqui, hein, isso aqui tem que dar pelo menos mais do que o leite, cara, impossível de não dar, né, mano, olha o perigo que é isso aqui que eu estou fazendo, A gente vai ter que passar por aqui, pela esquerda, e sentar o pé, sem parar nem nada, vamos acreditar que tudo vai dar certo, a gente está fazendo uma parada legal, tá ligado, A luz do meu farol apagou sozinho, não foi eu que apaguei o farol, por que que apagou? Eu não sei por que que apagou, mano, apagou? Está muito fraco, tá ligado? É a chuva, caralho, tem uma, olha, tem uma base aqui, mano, nossa, tem um cara lá dentro, meu Deus, estou fodido, estou fodido, estou fodido, estou fodido, estou fodido, estou fodido, vamos fugir, isso, vamos continuar, isso, vamos, por favor, ninguém vê isso, por favor, vamos seguir, Ih, tranquilamente, estou fodido, veio atrás de nós, puta que pariu, mano, puta que pariu, ah, não reconhece nós, por favor, não reconhece nós, opa, tem que sair do carro, né, mano, o cara não fala nada, cara, opa, tranquilo, 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 De coisa para mim, mano, de coisa para mim, mano, tranquilo, irmão, tranquilo, Sem gracinha, manito, sem gracinha Não, não, sem graça, irmão, só estou trabalhando, mano, tentando ganhar meu dinheiro, puta que pariu Irmão, o que o Stade está fazendo lá colombista, irmão? Estava atrás de algum, algum, algum colombiano para pagar a minha identidade, irmão Ah, sim, sim, irmão, agora o Stade encontrou três colombianos, irmão Exatamente, irmão Boa noite, irmão Boa noite, irmão Boa noite, irmão, boa noite Eu não sou perigoso, irmão, só estou querendo trabalhar Sim, irmão, aqui nós temos trabalho para todos, irmão Sim, sim, eu fiquei sabendo que vocês, essa arma eu tenho um porte, tudo bem? Ela não é pistola, tudo bem? É, o Stade tem porte, irmão Exatamente, irmão Acho que não te avisaram, irmão, que na colombista, quem diz que tem porte ou não, somos nós, irmão Ah, sim, então, desculpa, irmão, desculpa, desculpa Esqueci que aqui é outro país, mano É, é que no Brasil eu tenho um porte de arma Esqueci de guardar aí meu caminhão, minha arma Me desculpas Sim, irmão O Stade sabe qual é o preço da cidadania, irmão? É, me falaram que era 50 mil, irmão, era isto? Não, irmão, já foi 50 mil, é muito tempo, irmão Quanto que é, irmão? 50 mil 60? Ah, tudo bem, irmão, tudo bem, né 60 mil, tem que aumentar as coisas, né, irmão Vocês querem trabalhar de quê, irmão? É, querem trabalhar com ouro, madeira Aqui tem mais madeira ainda, não tem, né? Não, irmão, nós temos ouro, nós temos ervas e temos coisas muito melhores, irmão Ah, entendo Eu quero outra... O ouro maldozer, irmão O ouro? O que que tem no ouro, irmão? É, o ouro do mal, entende, irmão? É, eu quero... Eu tenho o teu documento, irmão Tudo bem, irmão Tudo bem, irmão Tudo bem, irmão Onde estás? Tá no meu bolso aqui, irmão Puta que pariu, por favor Não tenha nada contra mim, irmão Não tenha nada contra mim, por favor Ah, irmão Osteis é o Tonhão da Silva, irmão Eu sou parente dele, irmão É que meu nome também é Tonhão da Silva Sim, sim Vocês devem estar falando do Tonhão e do dono do Leiter, né? Ah, o estei é parente, então, irmão Exatamente, irmão O seu parente é o seu Ah, irmão Ostei pode ajudar nós, irmão Então, irmão Queremos muito falar com o Tonhão da Silva, irmão Sim, podemos falar, sim, irmão Posso adicionar teu número e passar para ele, irmão Não, irmão Vamos te levar para lá conhecê-lo Uma pessoa, irmão Que quer falar muito com ostei, irmão Comigo ou com minha irmã, irmão? Contigo, já que ostei é parente Então, você consegue falar com ele? Sim, sim Eu passo as informações para ele, irmão Puta que pariu, velho Vamos dar uma volta, irmão Tudo bem, irmão E os meus caminhões? Ah, mas eu levo os caminhões Pode ficar tranquilo Tranquilo, irmão Puta que pariu Falei que essa merda ia dar ruim, velho Caralho Eu não vou engolir essa Que eu sou irmão dele, irmão Ah, capeta Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Quem quer conhecer meu irmão, mano? Sim, é, mano Temos muito o que falar com o teu irmão, é, mano Ah, mas era alguma coisa simples ou não? Sim, é, mano Sim, é, mano Sim, é, mano Sim, é, mano Para a nossa seguridade Mas ostei, como está aí colaborando Eu vou tirar sozinho, irmão Sim, sim, sim Eu sei que ostei não é doido De fazer nenhuma gracita Não tem nem como, né, mano Ostei tem umas armas muito grandes Não tem nem o que fazer É, mano Eu não preciso nem te avisar, é, mano Mas eu já confisquei toda a sua comunicação, é, mano Entendi, entendi, irmão Entenda Desse, né, irmão Irmão, é o seguinte Irmão Eu vou ser muito direto e muito curto, irmão Ostei disse que é parente do Tonhão, não é isso? Sim, irmão, sim Onde está o Tonhão, irmão? Eu não sei, irmão Eu estava trabalhando e eu não sei onde está o Tonhão Ah, ostei não sabe onde está o Tonhão, irmão Ostei é muito, muito próximo do Tonhão, né, amigo? Sim, sim Eu sou parente dele, irmão Ah, irmão Então, eu acho que se nós ficarmos com ostei um pouquinho Eu acho que ele vai sentir sua faltita, não vai, manito? Hum, creio que não, irmão Porque eu não moro com ele, irmão Ah, ostei não mora, irmão Mas acredito que ele vai sentir sua falta, irmão Não, eu não entendi, eu quero que tu avise Irmão, eu acho que ostei é muito parecido, irmão Que eu estou em Andulete Você não acha, irmão? Sim, sim, irmão Eu estou achando até que ele está tentando nos enganar, irmão Eu estou procurando aqui no nosso... No nosso... No nosso... Não tem como, cara Contei umas fotitas dele aqui no tal de Instagram E é muito parecido, irmão Esse cabelito... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, irmão Vou revelar que eu sou Estonhão de verdade Eu sou Estonhão Então eu vou falar com ostei direto, irmão Que está acontecendo algumas coisitas na sua fazendita Sim, vários funcionários estão relatando que está sendo assaltado Então, irmão Até que eu ia vir aqui para a gente estar conversando, né Sobre isso aí, irmão Então, irmão Quanto em dinheiro você quer por semana? Irmão Estamos aqui a pensar, irmão Em uma porcentagem eu tenho lucro, irmão Mas nós vamos agora esperar um pouquinho Vamos calcular e vamos te passar uma proposta, irmão Ah, tudo bem, irmão Entendo, entendo Havia a possibilidade de outras facções também Vim fazer esse tipo de proposta Mas eu também quero uma coisa em troca, irmão Uma mão lava a outra, entende? Sim, irmão, entendo, irmão, entendo Então, a proposta era a seguinte, irmão É... A gente... Sim Aceita pagar uma porcentagem para as Farc Mas em troca, queremos a segurança De que nenhuma facção vai nos impedir Lá na cidade, em Brasília, entende? Sim, irmão Entendo, irmão Inclusive, irmão As facções estão conosco, irmão Nós aqui, irmão Contratamos uma facção Para poder nos ajudar, irmão Então, vamos Vamos falar um pouquinho mais Sobre a negociação, irmão Acho que o pano está tampando a sua voz aí, irmão O paninho aí, ó Entendi a parte final Então, deixa eu falar pra você Vamos comentar, irmão Ah Está calculando tudo certinho para me informar, irmão Entendo, entendo Então, tem uma coisa para falar Não comente com ninguém sobre isso, por favor Fique entre nós aqui Não, não Não hablo para Para a minha segurança Nem ninguém Porque tem algumas pessoas Em minha segurança Que são da polícia Se eu falar que estou fazendo Negociações com você Aí pode dar ruim para mim, entende? Compreendo, irmão Você é muito famoso, irmão Porque chegou aí na Colômbia Que você estava quase governando o Brasil, irmão É que o pessoal gostou muito do ingrediente que vota em milete Por isso está vendendo muito leite, irmão Para atrapalhar os negócios A cara As we went Sim, sim Creio que Que Manito já está terminado de calcular, irmão Tudo bem, tudo bem Vamos ver o quanto que o cara vai querer aqui, né, mano Dependendo do tanto, vai Como é que eu vou pagar o cara? Puta que pariu Agora vai ser foda, hein, mano Esses caras vão me quebrar, hein, mano Puta merda Tudo bem, irmão Tudo bem, tudo bem, irmão O cara está fazendo a ligação lá Não, tudo bem, irmão Tudo bem, muito obrigado Bello, belo local aqui, né, irmão Belo local Sim, sim, sim Estou vendo que Os colombianos gostam muito de tabletzitos, né É fundamental, né, irmão Sim Entende, entende Você gosta, irmão, disso? Ah, já usei muito quando era jovem, irmão Hoje em dia Hoje em dia não uso muito mais Não uso muito mais Ou seja, uso ainda, tá ligado Nada a ver, né Ah, caralho Outro dia eu posso te dar um desses tabletz, irmão Para você fazer o que quer Ah, entende Não, a gente nem... De vez em quando, sabe De vez em nunca Só para... Para esquecerem os problemas Aí, sou teu amigo A chegar a ser, irmão É muito bom É muito bom Eu vou passar para ele E depois te daremos uma resposta Em troca, irmão Pela sua boa vontade De você vir aqui Conversar com nós Nós vamos deixar um prazo aí De um dia, irmão Seus trabalhadores ficarem em paz E quando vocês... Depois de um dia Vocês voltam a procurar nós Para nós falarmos novamente E aí... Te dizer se aceitamos ou não a proposta Então, estou querendo ouvir Qual é a tua proposta, irmão Tudo bem, irmão Tudo bem Era o seguinte É... O leite está dando um dinheiro Muito bom, sim Está dando dinheiro Mas tem aquelas, né Tem na semana que dá Tem na semana que não dá muito dinheiro Isso depende muito Então, a minha proposta era Passar 30% De lá... De lá... De lá renda que conseguiste Durante a semana E aí a gente poderia ficar aqui Com isso, tudo bem Sim, irmão Ok, irmão Eu irei passar, irmão Essa proposta E entraremos no contato Vou necessitar, irmão Dos teus contatos E... Te damos um prazo De 24 horas Para os teus Voltarem A entrar em contato Conosco Então, durante esse período Por enquanto Seus trabalhadores Poderão continuar A produção do leite Entendo Entendo, irmão Anota o meu número 7049-0121 Aí amanhã Neste mesmo horário Eu venho aqui Para a gente conversar Sobre se você aceitar ou não Minha oferta Ok? Muito bem, irmão Então, nós vamos liberar o este Muitas graças Gostamos de brasileiros Que sabem negociar, irmão Tudo bem, né? Tudo bem, irmão O este vai necessitar De alguma escota, irmão Não, não Eu só quero Continuar A fazer Meu ouro E ganhar um dinheirinho Por fora também, né, irmão Precisamos de dinheiro Para um dia Quando aposentaste Ter uma graninha Sobrando, né? Sim, irmão Se o este estiver Um pouco de pressa, irmão Se quiser Um dinheiro Um pouco mais rápido Nós temos Algumas missões Acala colombita, irmão Entendo, entendo Entendo Vamos no momento Só o ouro Tudo bem, irmão? Sim, irmão Ok, irmão Então Estamos combinado Eu já vou ir Não, não entendo Os tabletes que você Oste queres, irmão Não, não, não Não quero Não quero Não quero Tablete, irmão No momento Eu já vou ir Eu estava Pedindo os tabletes, amigo Não, não Não entendi Não entendi Oste Oste Ablou que Queres um tablet, irmão Não, não Agora não, irmão Agora não Agora não Quem sabe Na próxima Na próxima vez Que voltarem aqui, irmão Muito bom, muito bom Então, esse, irmão Estamos combinado E já estou Passando as informações Para os nossos Amigos Colombianos Para deixarem No prazo de 24 horas O leite em paz Tudo bem, irmão Muito obrigada Posso ir por uma caminhona Agora? E aí, irmão Oste aí pode ir Boa noite Né, rapaziada De uma hora ou outra Isso ia chegar, né, irmão O colombiano Estava querendo conversar Com nós E teve que conversar Forçadamente Agora, né, vai Tentei se passar Mas não deu, né, mano Mesmo botando a roupa diferente Bora, né, vai Carai, hein 30% Passar para ele De tudo Que a gente Arrecadar, tá ligado Não é um valor fixo É melhor do que Botar um valor fixo Tá ligado A pessoa Bota ali 100 mil E se a gente E se a gente Não consegue 100 mil Não, né, velho É 30% Do que render Mas uma hora ou outra Sabia que isso ia chegar, mano Tinha que negociar Com os caras Puta que parada Agora acabou, né, mano Acabou Uma mata De comprar as coisas, né, velho Pelo menos a gente Deu Hora Tem passe livre Pelo menos aqui, né Eu não tive que pagar 60k lá Você viu Ele não me cobrou 60k Para pagar Para pegar a identidade Caraca, mãe Que Mãe, ó Caraca Que merda que deu, cara Puta que pariu Mas pode ser Que isso dê certo, cara Aí o pessoal Vai parar de ser roubado lá O dinheiro Vai começar a fluir Nenhuma facção Vai poder mexer com nós Que aí Foi que eu pedi A exigência dele Para eles ali Tá ligado Então Pode ser que uma mão Vai lavar a outra, mano O problema era eles aí, cara Que tava dando Então Deixa eu ir lá no local Vender o ouro E aí Eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente ganhou Demorou Então Já volto, velho Aí Terminei de vender tudinho Vamos ver quanto de dinheiro Que deu aqui Ouro, hein Que esse ouro Tem que dar muito dinheiro, hein Mano 9 mil Meu Deus 9 mil Por isso que esses colombianos Tão puto comigo Puta Como é que Ouro dá 9 mil, mano Não, mano É por isso que esses colombianos Tão puto comigo, cara 9 mil, cara O caminhão desceio Então enchi esse caminhão de leite Deu mais Deu 17 Ah, meu Deus do céu Por isso que esses colombianos Tão puto demais Comigo, cara Não sabia disso Desse ouro, não Mano Como é que um ouro vale menos Do que o leite, cara Você tá ficando doido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui passa de boa, né Opa, 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 opa Ralo Nossa, tá muito explicado Isso agora O motivo dos caras Tá puto Nossa, velho 9 mil, mano É Por causa desses 9 mil Quase que eu morri, mano Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixa o likezão Amanhã a gente vai ter que voltar neles Pra ver o que Que eles resolveram, tá ligado Então deixa o likezinho Valeu, falou E até o próximo vídeo, mano Fui